Bom pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar o básico para aprender a jogar com o Ryu Então eu vou considerar que todos já assistiram ao primeiro vídeo Onde o título é Aprenda o básico de Street Fighter 5 Onde eu explico que é soco fraco, soco médio, soco forte Então eu não vou entrar nesses detalhes aqui E muita coisa eu já trouxe aqui para o canal Então eu não vou ficar entrando em detalhes do que é um overhead, o que é um link, o que é um cancel Eu vou apenas mostrar os golpes únicos de Ryu e os seus golpes especiais E alguns links e combos Vamos lá então, começando O Ryu tem 3 ataques únicos, que é o overhead Se você não sabe o que é um overhead, procure aí em tutoriais Um overhead, que é frente e soco médio Temos frente e soco forte, que ele vai ter esse golpe aqui E traço e shoot forte Esses são os 3 ataques únicos de Ryu Porque ataques únicos? Porque olha, se eu aperto soco forte, é isso que ele faz Frente e soco forte, ele vai fazer essa animação Entendeu? Isso são ataques únicos São golpes normais que requer um direcional para ser executado Vamos dizer que Street Fighter tem tantos golpes normais Que alguns golpes não caibam aqui nos botões Então precisam de ser executados segurando algum direcional Vamos lá então Ryu também tem um target combo Já tem vídeo falando sobre target combo no canal Target combo do Ryu é Soco médio, soco forte e chute forte Esse é o target combo do Ryu Que pode também ser cancelado, né? Começado com o soco forte e o chute forte apenas Vamos lá então Ataques especiais Ryu tem 4 ataques especiais Que é o Hadouken Que é uma meia lua para frente E soco Você vai apertar o soco depois de executar a meia lua O que é meia lua, Seimon? Eu não sei Para você que não sabe o que é meia lua Basta deslizar o direcional baixo e frente Simples assim Pode ser no analógico também Se você já está acostumado com o analógico Desliza baixo e frente Depois você aperta o soco Olha, baixo e frente e soco Logo em seguida, baixo e frente e soco Entendeu? Com soco fraco O Hadouken vai um pouco mais lento Com soco médio E com soco forte vai mais rápido Entendeu? A diferença é só na velocidade Você fizer com soco fraco Soco médio Soco forte Bom Outro ataque especial é o Shoryuken Como executar um Shoryuken? É frente, baixo e diagonal Para simplificar Frente, baixo e frente Entendeu? Rapidamente E depois você aperta o soco Então Frente, baixo e frente e soco Temos um Shoryuken fraco Shoryuken médio E o Shoryuken forte Com soco forte O Shoryuken é forte Esse sim tem diferença no dano E na recuperação, claro Um Shoryuken fraco vai se recuperar mais rápido Um Shoryuken forte Mais lentamente Mas o dano de um Shoryuken forte é maior Terceiro ataque especial de Ryu É o Tatsu Que é uma meia lua Para trás com chute O que é meia lua Eu já expliquei Que é deslizar o comando Em baixo e frente Como é uma meia lua para trás Então é baixo e trás Baixo e trás Depois você aperta o chute Com chute fraco Com chute médio E com chute forte Temos o Tatsu Forte Esse comando Esse ataque especial Pode ser utilizado no ar Se você pular para frente Entendeu? Você pula para frente E faz um Tatsu E o último ataque especial O quarto e último É o Jodan Que é meia lua inteira para frente E chute Esse é o ataque O que é uma meia lua inteira É quando você faz uma meia lua Começando lá de trás Então você vai fazer Trás, baixo e frente Entendeu? Deslizar o direcional dessa forma Não pode ser apertando Tem que deslizar Porque a diagonal faz parte Entendeu? Então você faz Trás, baixo e frente E aperta um chute Todos esses ataques Tem a sua versão X Que vai gastar Uma barra dessa ali embaixo Uma barra azul Então Se eu faço um Hadouken Que é meia lua e soco Para frente Meia lua para frente e soco Mas se eu utilizar Dois socos juntos Ou os três socos Que é o L1 Ele vai utilizar Um Hadouken X Com o Shoryuken da mesma forma Se eu utilizo o comando do Shoryuken Frente, baixo e frente E aperto o L1 Um Shoryuken X Com o Tatsu também Meia lua para trás E L2 Já que o L2 Que é os três chutes Um Tatsu X Que pode ser feito também no ar Claro O Tatsu X Ele também não pode ser feito pulando para trás Tem que ser só para frente Ok E temos o Jordan X Que até encaixa No Shoryuken forte O Jordan X A diferença É que o componente Vai bater na parede Entendeu? Vamos agora para os links E cancel Eu já expliquei Em outros vídeos aí O que é um link E o que é um cancel Quem quiser saber melhor Sobre isso Vamos lá Golpes de Hill Que pode ser cancelado Cancelado É quando usamos um golpe normal E rapidamente Um golpe especial Pode ser o Shoryuken O Hadouken O Tatsu Tanto faz O Jordan Entendeu? Então Hill pode cancelar Com vários golpes Chute média baixado Pode cancelar Chute média Abaixado Soco média Em pé Chute fraco Em pé E por aí vai O soco média Abaixado Também É bom vocês ir Experimentando E links de Hill O soco médio É o melhor link inicial Com ele podemos linkar Outro soco médio Dessa forma Podemos linkar Com o Target Combo Que eu já Eu já mencionei Que é soco médio Soco forte E chute forte Se você esquecer De alguma coisa É só voltar ao vídeo Então vamos linkar Com o soco média Abaixado E um cancel De Hadouken Ó Soco médio Abaixado Outro soco médio Em pé Chute médio Abaixado Soco forte Abaixado Também linkar Com o Chute fraco Em pé O soco médio Abaixado Só com um chute Fraco em pé O frente soco forte também linka com soco médio, linka com soco médio em pé quanto abaixado, com soco forte abaixado, com chute médio abaixado, já o chute forte apenas só linka com o chute fraco em pé e o traço chute forte também, chute fraco em pé. Então, dessa forma podemos executar tais contatos, já que é um golpe cancelado com Hadouken, com Soryuken, pulando em cross, com golpes X também. Já que esse golpe aqui linka, ele linka com tudo também, olha, com soco médio em pé, com soco forte abaixado, opa, faltou só um golpe abaixado aqui, aí. Opa, faltou o chute fraco. Aqui são exemplos de links que dá pra fazer com o Ryu. Bom, esse aqui são alguns combos. E o CA de Ryu? Quando você tá com a barra toda carregada, pra utilizar o CA, basta fazer duas meia-luas pra frente e soco. Entendeu? O que é meia-lua, eu já expliquei. Baixa e frente, deslizando, ó, duas vezes, ó. Você faz duas vezes esse movimento e depois aperta o soco. Tá vendo? Vai sair o CA de Ryu, que é o super combo. Com o soco fraco, vai mais lento, né? Com o soco médio, um pouco mais rápido. E com o soco forte, vai muito mais rápido. Mas não tem diferença no dano. Entendeu? Com os que podem ser cancelados, ó. Você pode cancelar qualquer golpe especial em CA. Shoryuker também. É... Já o Takusu não. O Takusu não é cancelado, super cancelado. Então você pode, mas você pode emendar o Takusu fraco no CA. Sendo assim, você pode fazer combos também com o CA. Bom, vamos agora pra outro golpe de Ryu. O que eu quero mostrar é o soco médio no ar de Ryu. Que ele deixa o cara em juggle. Ou seja, o cara fica ainda vulnerado, olha. Então eu posso emendar com o Takusu. Com... Um golpe X, né? Um Shoryuken X depois que o oponente cai. Posso emendar também com o Hadouken X. Posso emendar com o Takusu X no ar. Posso emendar até com o Super Combo. Porque eu acho que não vai emendar não, porque eu fiz antes da hora. Opa, deu ainda. Vamos falar um pouco agora da V-Skill de Ryu. Eu tô com a V-Skill 1. Que é... Opa, tô com a V-Skill 2. Deixa eu alterar aqui pra V-Skill 1. V-Skill 1 é um Pewey. Que até ajuda a encher a barra de V-Trigger. V-Trigger eu vou falar em outro vídeo. Não vou explorar o V-Trigger aqui. Aqui é só combos, links, cancéis. Vamos então... É... Demonstrar o que é essa V-Skill 1 de Ryu. Que é... Executando... A vez que todos os personagens são assim. Executando... Você executa apertando, soco e chute médio juntos. Entendeu? Triângulo e bolinha. Pra ser mais... Fácil de entender. Então vamos lá. E essa V-Skill pode absorver qualquer ataque do oponente. Quando eu digo qualquer, é qualquer mesmo. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui, ó. Uma demonstração. Opa! Aqui tá uma voadora. Isso, um rador. Olha só. Eu não perco nada de dano. Eu preciso utilizar no time correto. Quando o golpe estiver quase me alcançando. Entendeu? E eu encho a barra de V-Trigger. Toda vez que o... Quando é... Utilizada, você enche a barra de V-Trigger. Deixa eu mostrar um exemplo. Um melhor exemplo. Na prática do uso dessa V-Skill. Ó. Posso usar de anti-aéreo. Entendeu? Posso utilizar até pra absorver um C-A. Deixa eu encher a barra do oponente aqui. Qualquer coisa eu posso defender com essa V-Skill 1. É a V-Skill 1. Agora a V-Skill 2 é um pouco diferente. Deixa eu configurar aqui. Pra ele executar outra ação. A V-Skill 2 de Ryu. Ela defende, mas não serve pra Fireball. Entendeu? Ela defende e dá dois golpes. O personagem... Opa, errei aqui. Isso aí. Essa é a V-Skill 2 de Ryu. Quando ele fica nessa posição, qualquer golpe que ele levar, ele vai reagir. Claro que ela também pode ser usada pra... Pra atingir o oponente. Mas aí é um golpe apenas. Viram só? Um golpe apenas. Diferente da outra, que é você que vai ter que... 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 Atingir o oponente. Essa aqui não. Ela atinge o oponente automaticamente. Deixa eu colocar outro golpe aqui pra demonstrar. Opa. Essa aqui eu tenho que retardar um pouco o tempo. O time. Eu não posso fazer como o Perry. Que eu tenho que fazer na hora do acerto. Bom. É isso que eu queria mostrar de Ryu. Ah, deixa eu mostrar agora alguns antiaéreos. Que pode ser utilizado. Controlo de Ryu. Antiaéreo. Opa. Coloquei errado aqui. Isso aí, ó. Bom. Posso usar baixo e soco forte. Sobre o que é médio. Que é o ideal pra antiaéreo. Traz chute forte. Eu mostrei. Chute forte. Soco médio. Soco forte abaixado. Eu posso pular. Também com o soco médio. Vocês sabem que quando eu pulo com o soco médio. Eu posso encaixar com o Tatsu. Com o Tatsu X. Encaixar com o Shoryuken. X. Depois que cai no chão. Bom. Agora com esse chute forte aqui. Olha. Quando acontece esse Krusty Kauter. Eu posso encaixar ele no outro. Shoryuken. Um Tatsu. Espera aí. Deixa eu ver o que mais. Um Hadouken. Um Hadouken X. Um Hadouken com o CA. Um Tatsu com o CA. Um Tatsu com o CA. Bom. Espero que tenham entendido. Como jogar de Ryu. Esse é o básico de Ryu. Mais pra frente. Eu vou trazer o vídeo. Explorando os V-Triggers de Ryu. Tanto o V-Trigger 1. Quanto o V-Trigger 2. Então. Esse é o vídeo de hoje. E aguardem o próximo personagem. Falou. E aguardem o Canto.